E aí, Gamer! Aqui quem fala é o Mestre Rodo e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo do quadro Curiosidade Gamer. E hoje eu vim trazer pra você 7 curiosidades incríveis de Super Mario Odyssey. Isso mesmo, o jogo mais novo do bigodudo mais querido do mundo dos games. E se você já ficou curioso e não viu ainda as curiosidades dos vídeos anteriores, o que você está esperando para se inscrever no canal? Aperta Start aqui embaixo no botão inscreva-se e vem comigo! Quando o Mario fica muito tempo parado em Super Mario Odyssey, ele acaba deitando no chão e pegando no sono. Em algumas ocasiões, muitos passarinhos vêm e pousam no nariz do Mario. E isso você pode observar bem. Cada reino que o Mario vai é um passarinho diferente. Tem até pinguim pousando no narigão do Mario. Quando você coleta uma Power Moon, o Mario comemora fazendo alguma posição com a mão. Você já reparou que ele tem posições diferentes para comemorar? E se você aí não reparou, vou te mostrar quais são. São 3 tipos na verdade. E cada estilo de mão diferente que o Mario faz remete a jogos anteriores da franquia Mario. O V que ele faz com as mãos remete a Super Mario 64. A comemoração com a mão aberta remete a Super Mario Sunshine. E a comemoração com o punho fechado remete a Super Mario Galaxy. Muito bacana essa nostalgia dentro de Odyssey. Você também não acha? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um detalhe bastante sutil e talvez você aí que jogou o game não tenha notado. É que se você encontrar um Toad que tem um mapa na mão, que é um Toad azul. Ele te mostra dicas sobre aonde estão várias e várias luas naquele mapa. Mas você já reparou que o mapa que o Toad azul carrega na mão. É na verdade a reprodução exata do Bob-omb-field de Super Mario 64 do mapa. Se você não reparou, dá uma olhada. É um absurdo de nostalgia quando eu descobri esse easter egg. Como você pode notar no início do seu gameplay em Super Mario Odyssey, Bowser está com uma roupa elegantíssima branca para casar com a Peach. Por isso ela sequestra a princesa Peach. Mas você sabia que o Bowser está ligado muito à moda nesse game? Dependendo da roupa que o Mario está na sua luta final com um monstrão de 5 metros de altura que é o Bowser. Ele faz comentários até mesmo hilários da roupa do Mario. Inclusive admitindo que ele tem medo de palhaço se o Mario estiver vestido como tal. Sugiro a você que teste várias e várias roupas. Eu não vou dar spoiler aqui para não perder a graça. É cada comentário um mais engraçado do que o outro. Você aí lembra daquele observatório em Super Mario Galaxy do Wii? Tinha uma música de fundo que ficava tocando nesse local? Você sabia que quando você pausa o game em Super Mario Odyssey, Essa música quando você escolhe o menu, começa a tocar bem baixinho de fundo alguns trechos e que deixa a gente com a sensação nostálgica lá em cima. Vale muito a pena desfrutar cada instante dessa melodia maravilhosa. A cidade de New Donk City remete muito a primeira aventura de Mario nos arcades. Onde o jogo se chamava Donkey Kong e tem várias e várias referências de quando o Mario ainda se chamava Jumpman. E por falar em Jumpman, em Mario, em Mario Bros, Donkey Kong, primeiro game da franquia Mario, Eu tenho um vídeo desse game da franquia Mario Bros. Curiosidades desse game. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição e aqui em cima no card. Dá uma olhadinha lá. O vídeo já está um pouquinho mais antigo, mas vale muito a pena pelas curiosidades. E muito desse legado é homenageado em New Donk City. Por exemplo, todas as placas dos carros que tem na cidade tem o número 1981, que é quando Donkey Kong foi lançado para arcades em 1981. Já as placas das ruas tem referências a personagens da série Donkey Kong, como Diddy Kong, Dixie Kong e até Cranky Kong. Muito legal, não acha? Quem jogou Donkey Kong para arcades em 1981 sabe que Jumpman virou Mario futuramente, mas ele não era um cara tão legal assim. Tanto que o gorilão da Nintendo sequestra a namorada dele, e que na época era ainda a Pauline. Desde então, a moça de vestido vermelho, que era a Pauline, tem feito aparições bem discretas em spin-offs da série Mario, como Mario vs Donkey Kong, por exemplo. Em nenhum momento ela vinha aparecendo nos principais jogos da franquia Mario. Até então! Mas em Super Mario Odyssey, a Pauline é uma das personagens principais do game, sendo a cantora da abertura do game, e também a prefeita da cidade de New Donk City, que é a capital do Metro Kingdom, que é o reino em Odyssey. E ela te ajuda muito a resolver muitos mistérios e coisas sinistras que estão acontecendo na cidade. Mas para o alívio da princesa Peach, a situação entre o Mario e a Pauline já está muito bem resolvida, e o Namorico ficou para trás. Ela pode ficar despreocupada. Mas o que aconteceria se o gorilão da Nintendo Donkey Kong viesse à tona de volta? Eu não sei não, viu? Isso ia dar um rolo absurdo. Então, gamer! Gostou dessas curiosidades sensacionais de Super Mario Odyssey? O jogo é um jogaço! Se você aí tem um Nintendo Switch e não tem o Odyssey, o que você está esperando? Concorreu ao jogo do ano em 2017, que foi vencido por Zelda Breath of the Wild. Então, dois jogaços da Nintendo. Quem não jogou, tem que jogar! Então, se você gostou desse vídeo, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, e até mais, hein! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.